Eu vou cevar um mato e gorro de esperança Com a erva verde do verde do teu olhar Tomar um trago bem graúdo e preparar tudo para te esperar E no meu rancho que ar escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar Se tu voltar, guria Eu fiz promessa pro negrinho Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Leme e fuma e rama É um gole de canha Como oferenda Só pra ele me ajudar Só pra ele me ajudar A encontrar o meu E um laço forte Pra que eu te prenda E então sem mágoa posso até sentir o que virá depois Vou esquentar a água e feliz servir o mate pra nós dois Muito obrigado E aí E aí E aí